O que é o Círculo Eleitoral de Aveiro? O que é o Círculo Ponderou para esta sessão nacional? A primeira consiste no reforço de campanhas de sensibilização e informação de forma a moderar o consumo de drogas. Ricardo Lobos, por outro lado, defendemos nas escolas um batrulhamento mais alargado e um maior acompanhamento ao nível psicológico na demanda de soluções para este flagelo. Joana Teixeira, por fim, a terceira e última medida do Círculo Eleitoral de Aveiro passa pela criação e divulgação de programas de coping, sob a alçada das câmaras municipais. Apostamos, por isso, na substituição de um vício por um comportamento saudável. Desta forma, o Círculo Eleitoral de Aveiro termina a apresentação do seu projeto e agradece, em meu nome, enquanto porta-voz, a vossa atenção. Desta forma, o Círculo Eleitoral de Aveiro. Joana Teixeira, a senhora deputada tem a palavra. Eu gostaria, então, de responder ao Círculo Eleitoral de Coimbra. Nem todas as pessoas pensam da mesma forma. Existem tóxico-dependentes que preferem falar, explicar o que sentem, o que se passa, para poder ajudar as outras pessoas a não se deixarem levar por esses caminhos e a cometerem o mesmo erro que eles cometeram. Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada Joana Teixeira, pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Relativamente à medida 2, afirmamos, colegas de Braga, que uma maior ocupação dos tempos livres dos jovens é uma forma adequada, sem dúvida, para prevenir eventuais comportamentos de risco. Consideramos, no entanto, que esta tarefa não deve ser demasiado centrada na escola, até porque os jovens mais problemáticos já estão saturados da escola e a esta está subcarregada de atividades e sem tempo e meios para assumir isoladamente tantas responsabilidades. Seria, então, útil acrescentar esta medida à responsabilização de outras instituições na educação e formação dos jovens. A palavra à senhora deputada Inês Ferreira, pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Colegas do Círculo Eleitoral de Vila Real, em relação à medida, teoricamente, concordamos, mas há que ter em conta alguns aspectos. A autorização dos pais, a idade dos jovens e a adequação do discurso ao público-alvo. É uma medida com potencialidades, mas com riscos associados. Só seria, não, a sua opinião, aceitável, mediante um trabalho rigoroso de preparação dos interlocutores. Obrigada. Inês Ferreira. O Círculo de Aveiro gostaria de elogiar os projetos de recomendação de Braga, Vila Real, Castelo Branco e Beja. Obrigada. Obrigada. O Círculo Eleitoral de Vila Real, a favor do projeto de recomendação de Aveiro. Pediria que mantivessem o braço no ar, para que nós pudéssemos contabilizar os votos. Muito obrigado. O Círculo Eleitoral, 20 votos. Nesta votação na generalidade dos projetos de recomendação, temos o projeto de recomendação de Vila Real, teve 8 votos. O projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Beja, teve 9 votos. O projeto de resolução do Castelo Branco, teve 17 votos. O projeto de recomendação de Braga, teve 18 votos. E o projeto de recomendação de Aveiro, teve 20 votos. Portanto, ganhou o projeto de recomendação de Aveiro, com 20 votos. E vamos então passar à discussão na especialidade. Antes de mais, espero que todos poderem chegar até aqui. Acho que temos um projeto de ótimo, graças a todo o trabalho e a indicação, gostar no livro. Como podemos comprovar aqui que é uma cidade. Obrigada.